Música Pessoal, vamos começar mais uma comprinhas do mês E vamos mostrar tudinho pra vocês aqui os valores E também lá na casa vai ter outro vídeo mostrando bem certinho tudo que a gente pegou Então, bora pro vídeo Bora lá pessoal Tem que ter uma pomba ali Aquele dia se assustou com a pomba né Eu pensei que era um rato Pegar arroz pequenininho Olha pessoal, o valor do arroz 16,49 Vocês são de 5kg 19,79 Esse aqui é muito bem 25,99 Do Camus Tem do tio João, 23,90 O que é isso de um urbano? 19,98 15,01 de mal Ah, de 5kg Tá, como até agora eu que ele tinha errando 20,90 Esse arroz aqui que o mês passado não pegou, só que ele fica igual uma papa Ele ficou muito estranho Ele ficou muito estranho pessoal, ele não... Ele ficou pariente de um arroz bem branquinho, mas quando começa a cozinhar ele fica bem estranho Vou pegar desse aqui né, Mauro, de pequenininha né Camilo? É, pegue dois Camilo e dois desses que tem em casa Quatro Olha aí galera Feijão, Mauro, tem lá? Feijão, pessoal, eu tô preferindo pegar aquele feijão que você sempre vê que é de pacotinho pronto já né Ah, dá uma preguiça de cozinhar feijão Olha pessoal, esse shampoo escala Um creme, né Ele é um creme da escala 6,79 Se for pegar da casa, 5,99 Pessoal, olha o que nós já peguemos Fijão, café higiênico, café toalha, arroz, né Mas estamos olhando galera, os cremes aqui Só que a gente não encontrou o dobro que a gente ia usar É, a gente usou o do dobro, pessoal Eu não sei Que é melhor Esse daqui é bom Acho que nós vamos deixar Pessoal, nós pegamos o sabonete da dobro, o branco Eu peguei esse daqui com kit Que são 8 no kit, tá saindo 27,68 Tem outros sabonetes aqui galera Eu tenho os kitzinhos aqui, ó, da Nivea Creme Como é que é? Creme Car É isso, Dani? O Mauro gosta desse, ó, pessoal O senador O senador Ele tá 3,69 Nossa, o cheiro aqui tá espetacular Vou dar de levar um Esse é o melhor Esse aqui tá bem cheirozinho Deixa eu ver o bonito Olha o que que ela fez Olha Olha Já tava aderto, pessoal Não fui eu que teve o bem, tá? Não, tem que fazer mico, né? Só pode, não Com tudo em cheiro Cheiro é igual Esse Mas a caixinha é a mesma É diferente, ó Eu só vi aqui Esse é seduction Platinum Seduction Estou sentindo Acho que o pretinho é o melhor Esse aqui, ó O Mauro pode levar Um desse O Mauro ama erva doce Já é bom Eu gosto de sabonete Para as mãos De erva doce Líquido Eu não sou muito do cheiro De erva doce Então vamos pegar esse aqui, ó Vou pegar mais um senador, galera Tem Francis aqui também, ó Bastante gente É uma marca famosa Francis também, né? Tá 1,79, pessoal E a nossa querida esposinha Tá vindo uma pasta de dente Não é dessas que nós pegamos, né, não? Essa daqui, pessoal Essa daqui é colgate Essa daqui tá 12,10 A partir de 12 unidades Essa daqui Tem outra criança também Sensordine Tem pra criança aqui, pessoal Delica, repelica Vamos vendo o preço, pessoal Que é difícil Falar com todos Esse aqui acho que tá 3,98 Pra criança Tem na rosa também Do que é cor? Tem o do Mickey, né? Aqui, pessoal Ó, aqui Do Mickey Aqui, pessoal Tá uma linha Sensordine, então A Sensordine aqui Pra quem tem sensibilidade Quem tem Esses problemas dentários Então tem aqui Sensordine Tem essa daqui também Essa daqui tá 14,90 no varejo Pessoal Se pegar 3 unidades Sai 13,90 Ó, esse aqui é É 2 litros, gente O que a Dani tá vendo aí? 33,90 2 litros de Enxagou esse bucal É, enxagou a boca Pro resto da vida, né? É, vai ter Pra uns 3 anos Quanto que tá esse? 33,90 33,90 Pessoal Aí a Dani tá precisando De um fio dental, né? Meu, acabou, pessoal E esses aqui Eles duram muito tempo Quantos anos faz Que você tem? Esses aqui Eles vêm sempre Um pouco menos Esse aqui Ele vem bastante Esse daqui já faz um tempo Já que nós Nós temos desse, né? Faz Ele dura muito tempo Por que eu acho que Bastante metra É 100 metros Então é isso aí Vou mostrando pra vocês, pessoal Pessoal Peguei 3 dessa daqui Essa daqui, pessoal Aqui não me dá alergia Não sai afta Não Não prejudica A nossa boca, né, Dani? Essas outras, pessoal Que é a pasta branca Eu sempre pego essa Que é de gel Que essas outras Pasta branca Que sai muita ferida Da boca Trim Olha, pessoal Aqui também tem a linha De acetona Mulherada aí Que gosta da Da acetona Da Zulu Aqui, ó Eu gosto dessa Mas o que mais o povo usa É sempre da Farmax Que ela é um pouco melhor Tem da grandona De R$11,50, pessoal Aqui, ó R$10,98 Essa aqui E essa aqui R$2,59 Essa é a menorzinha, né? Isso E tem da Zulu Também pequenininha R$3,95 R$3,95, pessoal Aqui tem o algodão Essas coisas Para a mulherada Aí, pessoal Pessoal É esse aqui Que não tem cheiro Me falem aí, pessoal Deixem nos comentários Para quem sabe Porque É tipo Eu não posso Com cheiro De que boa E falaram Água sanitária, né? Que boa É uma marca É, mas falaram É, mas falaram que tem uma Dessa marca da brilhante Que ela não tem cheiro Será que é essa Perfeito Ó, aqui tem que ficar R$15,89 É para ser R$15,89 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 R$15,89, pessoal Então essa daqui Pelo jeito É aquela Tira mancha Sem choro Isso Eu vou levar um desse, né, Mauro Para ver se não tem Aquele cheiro muito forte De água sanitária Aproveitando que já mostrou Para vocês Tem Vênish Desse rosa Tem do branco R$35,90 Tem o menor também Tem o Omo Tira manchas R$14,99 Desse aqui Tem do Omo também, ó R$11,89 Tem de potinho De R$22,89 Desse Vênish aqui também Olha aqui, ó Tem o refil, Dani Aqui é o refil Tira mancha Qual que eu levo, amor Eu acho que compensa Você experimentar esse daqui Do que pegar aqui, né Olha, pessoal Esse é do mesmo Vou pegar um pra mim Esse que é o refil, galera Vamos experimentar um desse daqui Para ver se realmente Não tem cheiro Se é bom Foi Pessoal, então Esse aqui São as águas sentadas da IP Tá R$2,59 E esse aqui Que eu falo Que é a que boa Eu chamo a água Será que boa Por causa que é essa aqui Olha, gente Tem uma perfumada A velha Desinfeta e perfuma Nossa, que massa Essa aqui tem Tem cheirinho Eu vou levar uma dessa Para me provar Olha, tá R$3,99 Claro que talvez Fica o cheiro Essa aqui Que eu falo que boa Por causa que é uma marca Bem conhecida Sabe Tem a verde Que todo mundo conhece Eu vou levar essa aqui Que ela é Com lavanda Parece que ela é tão forte O cheiro Porque o cheiro Que me faz mal E tem também De quantidade maior E o Mauro E o Mauro tá lá Xeriteando As coisas do limpeza Mauro Eu falei pra eles Achei uma que é com lavanda Vou levar pra mim Provar também Que boa Essa é a que boa Que eu falo Tipo, eu conheço Muita gente Que conhece o pessoal Muita gente Que conhece o pessoal Como que boa Cândida Dependendo O lugar O estado O região O país América O Chile Aqui os desinfetantes Pessoal Só que eles são De 5 litros R$12,85 Tem também Da Sanol Tá R$13,49 Deixa eu ver Esse aqui da Alpes Meu Mauro vai xeritear Porque tem vergonha na cara O que que achou? Que cachorro? Opinha sol, pessoal Um galão de R$3,800 R$25,89 Comentem no comentário, pessoal Se na cidade Vocês às vezes É mais barato Porque a gente gosta De saber Igual eu fiz um vídeo Aqui da sala online Muita gente Tá apanhando Nos comentários O valor Que pagou na cidade Um monte de gente Pegou bem mais barato Na cidade deles Olha que legal O nome eu tinha visto Da Johnson É Luzentos Sei lá como que é o nome R$39,90 Pessoal Não sei o que que é isso aqui É Não sei Lisoforme Aqui tem mais água sanitária Só que são um galão De 5 litros R$11,98 E o Mauro Tá na busca Do fedor É complicado Gente Achar um negócio Que cheire bem Aqui Mas Eu vou funcionar Que eu tenho que abrir E todos esses litros Aqui na boa Meu Deus do céu A barriguinha do Mauro Sexy Olha não Tinha de chupar A barriguinha Mauro Nós temos que achar Umas caixas Aqui Mauro Já faltou Umas caixas Tem versão pequena Esse Maurício Olha Cara feio Bicha feio Olha tem os pequenininhos Pessoal Olha Tendo a promoção Concorrendo um milhão Isso aqui Ah galera Esse daqui Tá concorrendo A um Fiat Mobi Deixa eu ver Sei É muito Esse negócio Olha Da IP 3,35 Olha o pinho Só pequenininho De 500ml 3,49 Tem o maiorzinho Um pouco A minha Acho que vamos pegar Um pinho só Esse de um litro Aqui 6,79 Não Esse aqui Esse é pinho bril Sim Mas é esse aqui Pinho bril plus 3,98 Vou mostrar pra eles Aqui Olha o pato Tem outro pato Mauro O pato O pato rosa Aqui O pato rosa Esse aqui é bom Eu peguei o azul Porque sabe que Eu já usei o azul E lacrado Ah é lacrado Mas achei que é de lavanda É de lavanda Eu vou levar um pato desse Aqui Um pato desse O que você acha? Leva um marreco também Aqui Olha Olha pessoal Tem kit também Com 40% de desconto Que ele vem 2 22,49 Tem estermúsculo Esse que é refil 8,49 Olha Veja Pra banheiro E cloro 13,89 Olha Bastante tal Eles estão Tipo O normal E sempre um De lavanda No meio Que legal esse Pessoal Eu não sei se é Eu nunca reparei Mas eu não sei se é novo Limpeza pesada Rápida ação Desengordura Veja Citrus Deve de ser bom Nossa Olha esse narizinho Suguei tudo o líquido Aqui Olha Tem outros Desinfetantes aqui Pessoal O Ajax O Ajax é bom 179 Tem da Uau 559 O de limão Também é bom Né amor Vamos ver esse aqui Tem a de lavanda Também Tem cheirinho ali Mas o de limão É muito bom Esse aqui é o melhor O melhor que tem É o de limão Né Mauro Esse ele é um neon Nossa Esse aqui é bom Levamos desse Acho que né Levamos desse Tem o Glade aqui pessoal Peguei 3 pessoal 59 centavos Olha tem o Glade aqui galera Tá saindo 8,98 Pessoal Mas não tem pra bater Porque esse piquetucho aqui Olha E esse aqui Esse daqui Na verdade Esse daqui é Toque de maciência Acho 34 e pouco Vem os dois Porque só ele É 25,49 Cada um É Esse aqui É maravilhoso Esse nós sentimos já Uma vez É o cheiro Disse que é muito bom Até 70 dias Imagina 50% de conto pessoal Tá muito barato Vai vir dois Será que levamos? Ou será que não levamos? Não tem dúvida Vamos ver lá No outro vídeo Vai vir mostrando No próximo vídeo Da conta Que a Dani vai mostrar Pra vocês Vai vir mais I wanna burn again I'll find my way Through the bitterness I'm feeling I won't rest I won't give up I'm still healing I'm still healing Tchau. O Mauro tá vendo os macarrão, né, Mauro? Oi, pessoal. Ó, tem vários macarrão, pessoal. Ó, R$2,89 os pacotes. 500 gramas. Gasta a dona Bênica. Eu não sei o que eu pego, eu tô com uma macarrão, mas não sabe o pessoal que ela vende. Ó, pessoal, pro moço. Ah, arranquei. Vai, almoçou o negócio. Aqui. Aqui, ó. Ah, já tava rasgado. Viu? Só enfiar aqui, ó. Tá igual. Pessoal, o Chocolate Todd também tem promoção 10% no cartão. De R$5,29 com 10% de desconto, pessoal. Na verdade, toda linda o chocolate tá, né, Dani? 10% de desconto, pessoal, é na escola do Caramel. Achou? Primeira vez que nós estamos vendo o Nescau, a gente já pegou Todd Caramelo, né? É. Ó, pessoal. Quem é a raiz aqui do Nesquik? O que a gente tá fuçando, hein? Ó, pessoal, tem de latinha também no Nesquik. Quanto tá esse? Não tem preço, eu queria saber. Será que não tem maquininha de preço, hein? Gente do céu, ele é caro. Eu vou deixar, não vou pegar, não. Tá R$7,15, gente. R$7,15 o chocolate... Pequenininho, R$1,80. Chucu caramelo. Eu vou deixar, não vou pegar, tá muito caro. Eu vou pegar um pequenininho normal mesmo. Ó. Bixi curu. Tá duro o negócio, você dá pra... Eu vou ver o valor desse Nesquik pra ver se eu levo. Só que aqui ele tá R$7,15, mas tem 10%, ó. Não, muito caro pela quantidade. Vem só R$180,00. Esse aqui vem R$200,00. E eu vou ver o valor do Nesquik. Não é esse aqui, ó? Aqui, ó. Nesquik, morango lá. Tá R$380,00. R$8,91. Tá desculpa. Nesquik, morango lá. Nesquik, morango lá. Ó, pessoal, o valor do Todd. R$2,25. Tem esse R$0,95. Tem o Choco Milk, ó. R$2,29. Tem esse R$1,29. Já dois, Tom. Não, já pegou dois. Esse aqui é muito bom, gente. Esse aqui, ó. Ele é bem forte. Olha a cagada aqui. Ó, aqui eu já compro, ó. Tô jogando comida dentro dos produtos de limpeza aqui. Ó, pessoal. Os leite, ó. O leite ninho. Nossa, é muito bom esse leite. R$5,48. Tem desnatado, R$3,89. Da Piracanjupa. Pessoal, tem esse da Tirota R$3,89. E esse aqui, R$3,85. Ó, pessoal. Estamos aqui com esse... Tirinhas de empanadas. Um quilo e meio, que é esse pacote aqui. Tá custando R$32,50. Tem esse aqui da LAR. Que é um quilo e meio. Também tá R$25,80. Só que esse aqui é diferente um pouco. Tem empanadas. E esse daqui é Tirinhas. Esse aqui é diferente. Tá mais barato. Tem esse daqui. Tem esse daqui que é Tirinhas da Copa. Coloca R$22,50. Que é um quilo e meio também. E tem esse daqui. Que é dois quilo e meio, R$46,90. Pessoal, tem os hambúrgueres. Os hambúrgueres, acho que estão em promoção. Só que não é esse daqui, ó. Ó, a caixa de hambúrguer. Texas. Vem... 36 unidades e 56 gramas. R$31,90. A caixa é fechada. Pessoal, essa aqui, salsicha da Perdigão. Tá na promoção, ó. R$57,90 com 5 quilos. Essa aqui, ó. Da Perdigão. Daí tem essa da Seara, R$46,75. E tem umas que vem com menos. Esses são 5 quilos. Essa aqui da Freemason que eu peguei, ela tá R$17,92 quilos. Ó. Tá nobre, 26,40. O filé de tilápia, tá R$32,90. Daí tem o Posta Ventilápia, que tá R$23,40. Lembrando que é 1 quilo e esse aqui é 800 gramas, pessoal. Ó. Lasanha. R$9,20. Essa é da Seara. R$9,79. Essa aqui da Aurora. R$9,20 essa é da Seara. Também com a pequeijo. Aqui tem prato pronto, ó. Estrogonato de frango. R$15,60. Quem nunca experimentou esse aqui, ó. Esse aqui, ó. R$1,50. Peru e brócolis. Isso. Pessoal, é uma maravilha isso daqui. Isso daqui tá... Não tem. Ó, o molho branco, R$8,90. Que coisa. É R$8,90, pessoal. R$8,90 esse? É. Então tá R$8,90, pessoal. Isso daqui é uma marmitinha, você coloca no micro-ondas e tá pronto. Pessoal, essa linguiça suína tá quanto, Noro? Acho que tá R$15,90, pessoal. Uma promoção útil. Tem essa daqui, pessoal, da Seara, só que é R$7,50, R$7,60 e R$5,50. Ó, pessoal, esse é bistecinho, R$19,50 o quilo. É normal. É. R$19,50 o quilo. Ó, esse aqui deu R$21,37. Tem biquinho, dinheiro. Ó, pessoal, tem queijão, R$13,99, que ele é bem grandão. Tem desse aqui de R$5,29, da firmeza. Ó, pra funde. R$19,90. Pessoal, quem lembra, esse daqui provando novidades que nós pegamos, esse aqui de graviola. É bom. Tem um do jabuticaba também que a gente tinha pegado, mas não sei se tem aqui. Mas é bom. Esses iogurtes da Patavo é maravilhoso, pessoal. Olha que aquela peste tá trepada lá. Pessoal, os que estão com 10% de desconto. Ó, esse aqui é tudo fatiadinho já. Ele tá R$61,00. R$69,00, hoje, por R$61,00. 10% vai dar uns R$5,50, mais ou menos o desconto. Esse aqui nós já peguei monê maranã, tudo bom. Esse é bom. Todo fatiadinho já. Ele é fatiado, galera. Ele vem separado por camadas, né? Isso, pra poder pegar mais fácil. Ó, tem iogurte, galera. Tá saindo R$4,19,00 o iogurte da bandeja da Patavo, pessoal. Lembrando que todas elas que estão com essa identificação aqui do cartão, que tá em promoção, pessoal. E aqui, ó. Tá em promoção, pessoal. Esse daqui também. E aí, ó. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri